Olha só, olha só, olha só, Vick Feb, olha só, olha só, Vick Feb Botarem agora tem nome dominando a região, tá que vai deão, haha, tá que vai deão Eu peguei ela de botão, foi lá na treta, olha só, borradona, tchê, olha só, borradona Eu peguei ela de botão, foi lá na treta, olha só, borradona, tchê, borradona, tchê Caça, borradona, tchê, caça, borradona, tchê, caça, borradona, tchê, eu peguei ela de botão, foi lá na treta, olha só, borradona, tchê, caça, borradona, tchê O som desse beat vem descendo naquele piquê Vem descendo naquele piquê Vem descendo naquele piquê Vem descendo naquele piquê Ele é debochado, debochado, ele é debochado Debochado, com a Glock na cintura Tirando onda com a 4 Ele é debochado, debochado Debochado, com a Glock na cintura Tirando onda com a 4 Mas que menina maldosa Não é liberada A periquita Cancada Oh, oh, oh A periquita Oh, oh, oh A periquita Direção de encontro A periquita Direção de engola A periquita Oh, oh, oh A periquita Oh, oh, oh A periquita Borradona Tcheca 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 Tchau, tchau.